A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O de lá Пинhera é para cima Fugiu a cabeça de surto para cá Fugiu e foi para cima para ver se não deixava da mão . . . . Você vir para baixo, só vai lá. É, daí deu espaço atrás e o manda para baixo. É, senta bem. Está para cima, Alvo. Agora, ó Carlos, comenta a cabeça aí. Só na TV, a gente vai para o caminho e espera que eu vá fora. Vai usar outro fogo comigo. Vai usar outro fogo comigo. Vai usar um fogo comigo. A gente espera lá fora. Vou apanhar primeiro que tem uma taça. É, com a taça não deve ser forte. Vou ficar atrás de um lado agora. Eu vou afixer vocês para baixo. Já está lá. Vem, vem. Vem, vem. Olha a caí de chave. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.